Isso aqui é agora É uma coisa que jamais foi vista aqui em Jucurusul Olha a situação, tem gente em cima da casa lá, a água só subindo Só tem nós aqui do outro lado, aqui em cima de casa, nós estamos em cima da casa Não tem possibilidade nenhuma da gente sair, a não ser de barco ou de outra coisa Olha a situação que nós estamos aqui Olha lá, caiu um pedaço Olha aí, a PRF acabou de interditar a ponte, porque a água está passando por cima Começaram agora E ela só está subindo Olha como é que está aí Olha aí Uma coisa que nunca foi vista aqui, em Onápolis A ponte do Rio de Peixe transbordando Olha como é que a água está vindo A água está subindo igual Está vindo para cá, para cima Olha só Olha aí Obrigado.